A Frente Nacional Antirracista, por exemplo, tem se organizado para poder sugerir esses nomes. Outros movimentos negros têm surgido aí já nos bastidores para poder se organizar em sugerir esses nomes, que é justamente isso que a gente precisa, sugerir esses nomes, porque muitos desses nomes, para muitos deles ali no meio político, vai ser novo. Você nunca tinha ouvido falar, nunca isso, nunca aquilo, mas a gente sabe da intelectualidade, a gente sabe da capacidade técnica que essas pessoas têm para assumir esses espaços e estarem representando a sociedade brasileira, não só a representatividade, mas a capacidade. A gente tem que mostrar, chegou um momento, chegou aquele momento lá atrás, a gente teve aquele momento em que a gente mostrou que a gente precisava estar na faculdade, que a gente precisava estar nesse espaço, e agora chegou o momento do povo preto falar assim, não, a gente, nós somos capazes, nós estamos capacitados e podemos assumir cargos, ministérios, coordenações, para que a gente tenha, mostre para a sociedade brasileira como um todo, que há pessoas pretas também que você precisa confiar e você pode confiar.